Você vai conhecer a história da Giovanna, 16 anos, uma história que comove todos do litoral aqui de São Paulo. Giovanna, 16 anos, desapareceu, uma história cheia de mistérios. Ninguém tem informações, pistas ou respostas para a família. Uma história tão comovente que eu mesmo, Bruno Peruca, vou contar essa história pra vocês. Alguém de vocês chegou ver essa menina por aí? Sumiu. O senhor chegou ver por aqui ela ou não? Não, não me lembro de ter visto não. Chegou ver essa moça por aqui ou não? Não. São três meses de sofrimento. Uma mãe que todos os dias sai às ruas em busca da filha, de 16 anos, que desapareceu no dia 18 de dezembro de 2018. A Carol busca pela filha, a Giovanna. Giovanna tem 16 anos, estava morando no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. O que aconteceu, Peruca? Ela sumiu? Está desaparecida? O que aconteceu pra ela desaparecer? Eu vou contar pra você. A Giovanna morava com a mãe e a avó. A avó que faleceu na metade do ano de 2018. Foi um baque pra Giovanna. Giovanna, então, passou a morar com uma tia. Tia que era uma segunda mãe pra ela, três meses após a morte da avó, esta tia também morreu. A mãe, Giovanna, desempregada, decidiu sair do litoral de São Paulo e vir aqui pra capital paulista pra arrumar um emprego. Até tentar dar um futuro melhor pra fila dela, a Giovanna e também os outros filhos. Ela é caçula de três. A mãe está aqui em São Paulo, dia 18 de dezembro. A mãe liga pra filha. A filha que está passando por problemas psicológicos. A filha está numa depressão profunda depois da morte da avó, desta tia que ela tinha como uma segunda mãe. A situação foi piorando, piorando. E a mãe mesmo, distante, ficava monitorando, cuidando da filha o tempo todo. Dia 18 de dezembro de 2018, a mãe liga pra Giovanna. As duas conversam pro telefone, às duas horas da tarde. E Giovanna fala o seguinte pra mãe. Mãe, estou cansada. Tá difícil seguir a vida. Minha avó morreu. A minha tia morreu. A senhora está aí trabalhando em São Paulo. Eu queria ir embora pra São Paulo. A mãe fala, filha, né Carol, por gentileza. Filha, você vai vir e mora pra São Paulo, você vai morar com a mãe. Dia 5 de janeiro você vem pra capital. Foi isso, não foi? Foi, porque era o dia que eu ia receber. Que eu ia poder pagar um lugar pra gente morar. Mas só que ela já estava vindo de uma degradação. Ou seja, ela estava vindo, ela estava piorando o quadro de depressão dela. A repórter Grace Abdou acompanhou toda a história desde o começo, lá no litoral norte, onde Giovanna morava e também acompanhou o desespero dessa mãe. A pior coisa, gente, pra uma mãe, pra qualquer pessoa, é não saber o que está acontecendo com o seu filho. Com uma história difícil, Carol criou os três filhos com o apoio da mãe e de uma das irmãs. Mas o ano de 2018 não foi nada bom para a família dela. Tudo virou de cabeça para baixo. A Giovanna não aguentou o baque, eu acho. Pra mim, ela não aguentou a barra. Ela se sentia sozinha. Depois disso, algumas informações surgiram. Algumas verdadeiras, outras não. E a senhora sempre vai de perto pra poder verificar. Com certeza, porque a gente não tem como saber o que é trote, o que é verdade. Embora muitas, eu sei que a polícia não vai em todas as denúncias, eu vou. Eu vou porque em cada ligação acende uma esperança pra mim. Mesmo não acreditando que seja, eu vou verificar. Foram vários apelos. Faz seis dias que minha filha sumiu. Demorou muito pra as pessoas perceberem que é de fato. Porque pensam que é coisa de adolescente e não é, gente. Minha filha tem depressão. Uma semana depois do sumiço de Giovanna, a mãe já procurava adolescente desesperadamente. A repórter Meire Gevásio falou com o irmão dela. Falando que ia sair, ia contra a avó dela, ia contra a minha tia, pra não procurar. E vocês já estavam cientes disso, né? Vocês já estavam cuidando dela com um olhar diferente, conversando, mas não imaginavam que ela seria capaz de cumprir as promessas que estava fazendo. É, ela sempre teve esse transtorno, mas sempre nos acolheu muito. Porém, eu e minha mãe, como eu estava morando aqui, ela estava com meus parentes lá. Ela estava se sentindo sozinha, mas eles sempre acolheram, deram tudo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.